E aí gente, vlog aqui no rosto todo dia, não podia faltar, né? Vocês me pediram muito de fazer vlog, olha o original aparecendo lá com roupa E hoje eu vou trazer um vlog pra vocês da minha semana Hoje é quinta-feira, dia 7, dia 6, eu acho que é dia 6 de julho E eu vou começar a gravar um vlog pra vocês Tô fazendo um curso com a galera do YouTube Space, eu tô tipo super empolgada, sério Tô muito feliz pela oportunidade que eles me deram de tá fazendo esse curso junto com eles Aqui em Salvador, lá no Rio Vermelho, então eu vou vlogar essa semana pra vocês Vai ter vídeo da visão, não vai ter muito spoiler Então bora comigo que essa semana tá babado O Salvador sabe o que é pegar esse trânsito aqui no Iglatemi, sério E aí pra ir pro Rio Vermelho tem que passar por Iglatemi, né? Porque eu moro no outro ponto da cidade O pessoal mora lá onde Judas faz as voltas e vai pra lá onde Judas encontrou as voltas Aí a gente tá parado, esperando aqui, mas velho, olha o trânsito, o outro lado tá livre E no shopping Iglatemi, mas o lado do Rio Vermelho, Jesus Agora tem outro quarto aqui, porque esse pode tá diferente, mas já é outro dia de manhã Eu não gravei muito no YouTube Space porque as informações que dão lá são meio que confidenciais, entendeu? Mas vocês vão sentir a diferença no conteúdo Tomando café, fiz tapioca, beijos de tapioca, tá? Não vou começar nunca na Galáxia, fiz dois, já comi um Vou comer esse daqui, vou comer biscoito também Com iogurte, porque a pessoa é esfomeada É isso aí Vou levar a Luna pra veterinária Ó a Luna Mãe! Ah! Tão vendo como é? Isso daqui não fica quieto Ó mãe! Ó pessoal Que é assim, não diz que essa bichinha tem meses, mas diz que é E vai todo mundo lá comigo, ó mãe, vai todo mundo comigo, minha irmã Meu cunhado ali de trás Minha prima, sua mãe, vai, não sei quem chamou ela Mas ela vai, não sei quem convidou Até porque ir levar a Luna no veterinário é um trabalho que precisa de três pessoas Porque Luna é assim, vai no fundo do carro bagunçando Aí de lá eu vou passar na feira de piripirim Porque eu vou comprar umas verduras E se der eu vou fazer uns steaks pra vocês verem como é a feira Se você gosta de feira, eu gosto de ir pra feira Eu pareço a Cardona de casa, sabe? Só que é pra feira e pra mercado Não! Aliás, eu vou pegar o outro aí Mãe! Vira a bocinha A mesma colchinha de mãe, ela... Ela não vai chegar lá, não Eu vou passar pra vocês pra ajudar Eu vou levar pra cá, mas eu vou levar pra cá A Mãe, eu vou levar pra cá, mas eu vou levar pra cá Você não fez a criatividade Oi, merda Mentira, mãe Tô lhe dizendo E eu gostarzinho assim aí Ela está botando Ó, bote meu áudio Então, gente, depois da feira Estamos aqui Tentando meditar Próximo vídeo para o canal E você meditou no qual? Eu tô meditando Um dos mais belos Os mais belos Eles gostaram do meu louco A minha cara pálida Eu sou maquiosa Meu look Gente, hoje eu fui na feira A gente foi levar a luna Meu cabelo tá super de maloqueira E aí agora eu tinha que gravar vídeo pro rosto Todo dia Só que tem evento Do avizão de noite E assim não vai dar pra lar meu cabelo São quase... São três e pouca da tarde Três e pouca da tarde O evento é sete e eu tenho que ser de cada seis Olha pra esse aqui Isso aqui, minha filha O Instagram não mostra Nada Mostra, o Facebook não mostra Só os... Só os stories que mostram Então eu tô pensando em gravar um vídeo Que vai oar até hoje mesmo Que é sábado Depois eu vou gravar um vídeo Outro vídeo pra vocês de turbante Amanhã que eu vou gravar Eu lavo no meu cabelo Porque eu não vou rocer cabelo, sabe? É isso aí, né? Vida que segue Vai gravando vídeo Eu quero saber se vocês estão laçando do rosto todo dia, tá? Porque tem todo muito trabalho, gente Sério! Mas eu tô amando, 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 amando Eu vi que não teve evento na Beira Rio Eu fui na feira Levei Luna pra tomar vacina A pessoa não gravou o vlog Tipo, uma clarencia Mas ontem dia foi super corrido E de noite não tive que gravar vídeo Agora eu acabei de gravar um vídeo também E com certeza vocês já devem saber o que é Por causa da roupa Mas eu gravei minhas máscaras favoritas Assim, que eu tenho usado muito E assim, eu vou mostrar pra vocês As coisas que deram errado hoje Tem um negócio acolapado Que eu boto minha câmera Sumiu Ela é uma toalha É isso mesmo Aqui é vida real Parei de sujo e tudo Então, olha o armento que eu tive que fazer Pra gravar vídeo, gente Sério Por isso que eu peço Valorize os vídeos Valorize, sério Eu sei que eu não sou a blogueira mais top do mundo Não, mas valorize aí Porque olha Olha o armento que eu fiz Ali é uma caixa do Beira Rio Que eu boto nos esmaltes Essa caixinha chegou É de petisco Os livros E botei a câmera em cima, gente Pronto Mas eu gravei desse ângulo aqui A gente vai perder a minha janela Vou botar coxinha na janela na semana Na verdade Pra ficar mais um cenário Pra ficar legal Pra cobrir ali Mas eu tive que gravar desse ângulo Aí eu gravei desse ângulo Mais ou menos assim Mas foi o armento que eu fiz Espero que vocês tenham compartilhado muitos vídeos Gente, porque eu tô me esforçando tanto Pra fazer o melhor pra vocês Sério Muito, muito, muito A gente tá muito azuada aqui Mas eu tô Não sei o que é isso Mas eu tô me sentar lá Só aqui no Salvador E quem me acompanha no Instagram Também E é isso Então vai começar esse vlog Se você gostou de vlog Me esconda aqui Eu vou fazer mais gostos Que vai começar E o nosso canal Se vocês poderem Até a próxima Tchau Tchau